Stories pra divulgar? Aí sim, é qualidade. Entra aí, entra aí. Hoje também, inclusive, tá rolando uma campanha especial, que é a hashtag monetiza flow. Como você sabe, o flow foi cancelado injustamente, mesmo tendo tomado todas as medidas que eles julgaram necessárias pra, pra, porra, contornar a situação, o YouTube cagou, e tá agora punindo mais de 80 pessoas que dependem desse trabalho pra viver, né? E eu não acho isso justo, e o YouTube tinha que voltar a monetização o quanto antes do flow, porque é o justo a se fazer, tá bom? Então, se você tiver com esse mesmo sentimento que eu tô, vai lá no Twitter e escreve hashtag monetiza flow e manda ver, tá bom?